Vamos cantar juntinho, temperatriz assim! O meu sonho de ser, o meu sonho de ser, venha de lá, venha de lá, sou inteira, feliz! Beleza, beleza! Olá, família da Fondimense! Agora, é o amor, é a garça, menos talento! Sim, é a minha bateria! Explode, imperatriz! O índio luta pela sua terra, da imperatriz em seu grito de guerra Vamos de novo! O quê? O índio luta pela sua terra, da imperatriz em seu grito de guerra O índio luta pela sua terra, da imperatriz em seu grito de guerra Salve o perdido senhor! A esperança, a semente que amanhã Ele lança, o calor da natureza A nossa voz vai ecoar! Resolva! Salve o perdido senhor! A esperança, a semente que amanhã Ele lança, o calor da natureza A nossa voz vai ecoar! O que aconteceu com o brilhão? O brilhão, brilho! A coroa, a luz do ar Nos forrados à eternidade A regia fazia do prazer Uma aldeia, uma aldeia de maracás, quando a festa não foi vindo mais Na floresta bonilha, a vida é morta, sinfonia de flores E quando joga, o paraíso fez a crescer lugar Jardim sagrado, o caraíba, meu sobrinho, sangra o coração do meu Brasil O belo rosto, o bom das trevas dos seus filhos Levou-lhe as marcas dos seus filhos Anta a engenharia que a cabeça desculpa Seu filho, seu filho, deixa o bom cantar O meu bom cantado e forte, a sangue de paz e amor Seu guerreiro, seu guerreiro mortal, derradeiro Desistar o Senhor, derradeiro Sente o Senhor, a primeira Calcura, o abraço, a primeira Já vai se ocultar, lutar e aprender Desculpa, menino Aonde isso morou? Liberdade é o nosso destino Demora dessa terra, a razão de viver Andar, onde ninguém adorou Chegar, aonde ninguém chegou Lembrar a coragem Com outros irmãos e outros heróis Aventuras, aventuras, aventuras De fé e paixão Do sonho de liberar a uma nação Caraca, ô! Caraca, ô! Vambora! Caraca, ô! O índio! Que muda pela sua terra Da imperatriz e o seu grito de guerra Salve o meu dito seguro A esperança, a semente da mulher E dança, o clamor da presa A nossa banda é o pé Desculpa, salve o meu dito seguro A esperança, a semente da mulher E dança, o clamor da presa A nossa banda é o pé Desculpa, ô! Rodrigo, ô! A coragem, a luz e o mar Dos fortes, a eternidade De rio, a vez e a magia Do vagé Na aldeia Com plantas de laracás Para o pecado, a dor e rindo mais Na flora só brilha A vida a brotar Sinfonia de cores E cantos do mar O mar a rir Desculpa, de sangrar Forte e sagrar O cara ainda descoliu Sangra, o coração de meu Brasil O velho monstro Roupa as terras Dos seus filhos Agora as marcas E os sacos filhos Eu quero em casa Eu quero em casa Eu sou o filho Sou o filho esquecido do mundo E a coragem, o que era de dor O meu cantor é dado e forte A sereno de paz e amor Sou o guerreiro mortal É só o Senhor verdadeiro É só o Senhor verdadeiro Você mentiu sobre a primeira A cura, a nova grande Jumar, jumar Capaz, se currar Lutar e aprender Escuta a perigo Alguém ensinou Liberdade Amor de testigo Deporre a sagrada Mas vamos viver Andar Aonde ninguém adorou Chega Aonde ninguém chegou Lembrar a coragem A todos os irmãos E a todos os irmãos A todos os irmãos A todos os irmãos Aventuras Aventuras De fé e paixão O sonho de pegar Vai no sol, caralho Oh, caralho Aventuras E a todos os irmãos O calor é a presença, a voz da voz da rede do Senhor. Brilhou, brilhou! Agora no sul do ar, nos trocos da eternidade, a graça e a magia do Pajé, na aldeia, com plantas de maracás, quando a festa não foi incrível mais. E agora só brilhou, a vida é a verdade, simbolinha de coris, de brancos do ar, um paraíso, um paraíso, um paraíso. Santo sagrado, o paraíba descobriu, santo era o coração do Brasil, o belo monstro, as trevas dos seus filhos, lenda das marcas, os sacros filhos, tanta riqueza, caca do Jesus. Sou filho, sou filho esquecido do mundo, e agora me envelheia de todo, o meu pai de abril e forte, mas é o que pode ser amor. Sou guerreiro, sou guerreiro imortal, verdadeiro, é só o Senhor verdadeiro. Se a gente eu sou a primeira, da pura alma brasileira, jamais se culpar, lutar e aprender. Escuta o menino, aonde ensinou, liberdade é o nosso destino, memória sagrada, razão de viver. Eu vou andar onde ninguém adorou, chega aonde ninguém chegou, lembrai a coragem, fomos de mãos, e ouro de sermos fatiões, aventuras de fé e paixão, o sonho de pegar o amor na cara. Caralho, caralho, caralho. O índio, o índio luta pelo sul da terra, foi em pé na primeira, que o seu filho de grande, salve o grande do Timur. A esperança, a serpente que amanhã, peraça, o clamor da natureza, a nossa voz vai recuar, preceba, salve o grande do Timur. A esperança, a serpente que amanhã, peraça, o clamor da natureza, a nossa voz vai recuar, preceba. Cheio do Carlinhos e Perafinhos! Aê, Rodrigues! Nós é que agradecemos o elenco completo, o carnaval.